Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994 Código Tributário do Distrito Federal O Governador do Distrito Federal, faço saber que a Camará Legislativa do Distrito Federal decreta, e é o sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar Artigo 1º Esta lei complementar estabelece normas gerais aplicáveis aos tributos de competência do Distrito Federal, e ao exercício do poder de tributar, sem prejuízo da legislação em vigor que institui, ou regulamenta as espécies tributárias e define os atos necessários ao cumprimento das obrigações principais e acessórias delas decorrentes. Capítulo 1º Dos tributos Artigo 2º Integra o sistema tributário do Distrito Federal os seguintes tributos. Inciso 1º Impostos Inciso 2º Taxas Inciso 3º Contribuição de melhoria Artigo 3º São impostos do Distrito Federal Inciso 1º Inciso 1º Imposto Sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU Inciso 2º Imposto Sobre a propriedade de veículos automotores IPVA Inciso 3º Imposto Sobre a transmissão intervivos de bens móveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre móveis e TIBI Inciso 4º Imposto Sobre a transmissão causa mortis ou doação de bens e direitos e TCD Inciso 5º Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS Inciso 6º Imposto Sobre serviços ISS Artigo 4º O Distrito Federal cobrará as seguintes taxas, em razão do exercício regular do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte oposto à sua disposição. Inciso 1º Taxa de limpeza pública TLP Inciso 2º Taxa de expediente Inciso 3º Taxa de funcionamento de estabelecimento TFE Inciso 4º Taxa de execução de obras TEO Partigo 4º Fica instituída a contribuição de iluminação pública CIP, para o custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do Distrito Federal Parágrafo 1º A CIP incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada no Distrito Federal Parágrafo 2º Vetado Parágrafo 3º O cálculo da CIP, é resultante do rateio dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos em função da capacidade contributiva de cada sujeito passivo, apurada de acordo com o consumo mensal de cada unidade consumidora, observada a distinção entre contribuintes, na forma do anexo único desta lei complementar. Parágrafo 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior, será pago em até 12 parcelas mensais, fixadas em ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º O custeio do serviço de iluminação pública compreende Inciso 1º Despesas com manutenção e operação do sistema de iluminação pública de áreas de uso comum e de livre acesso, não edificadas, dos seguintes órgãos públicos. Administrações regionais Delegacias de polícia Unidades de ensino público Hospitais, centros e postos de saúde Parágrafo 6º A cobrança da CIP Será efetuada na fatura de consumo de energia elétrica, emitida pela empresa concessionária local de energia elétrica, de acordo com o parágrafo único do artigo 149-A, da Constituição da República, sendo que a definição dos procedimentos de arrecadação e intercâmbio de informações entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Fazenda, e da Procuradoria Geral, e a Concessionária de Energia Elétrica, dar-se-á Por intermédio de convênio específico Parágrafo 7º A receita da CIP Será revertida a concessionária de distribuição de energia elétrica local, responsável pela prestação dos serviços de iluminação pública, após alocação dos recursos na unidade orçamentária, que administra a manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública das administrações regionais Parágrafo 8º Aplicam-se a CIP, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional, e a legislação tributária do Distrito Federal, inclusive aquelas relativas a S infrações e penalidades Parágrafo 9º São isentos da contribuição os Estados estrangeiros, quanto a S unidades consumidoras ocupadas pela sede das respectivas embaixadas e consulados, bem como a S, que servirem de residência aos agentes diplomáticos acreditados no País, desde que haja reciprocidade de tratamento ao governo brasileiro, e seus funcionários Parágrafo 10 Vetado Parágrafo 11 Da receita decorrente da CIP, no mínimo 15%, serão aplicados em ampliação do sistema em vias urbanas não servidas por iluminação pública Parágrafo 12 No cálculo do rateio, a que se refere o parágrafo 3º, as microempresas, empresas de pequeno porte, mini-produtores e pequenos produtores rurais, que pelas características de suas atividades, apresentam consumo de energia elétrica mensal superior a 500kWh, 500kWh, pagarão pelo consumo considerando-se o valor fixado na faixa 401kWh, 401kWh, a 500kWh, 500kWh, para as atividades industriais, comerciais, poder público e serviço público Parágrafo 13 A concessão dos benefícios, de que tratam esta lei complementar, dependerá de requerimento do interessado, no qual se comprove os requisitos legais, conforme modelo e prazo a serem definidos em regulamento do poder executivo Parágrafo 13